Faixas, adesivos e folders, material de divulgação que servem para orientar os motoristas que trafegam na BR-101. Com a frase BR-101 Sul, a lentidão é de matar, a Associação Vias do Sul pretende com a manifestação chamar atenção sobre os atrasos nos trabalhos de duplicação. Fazendo um alerta às autoridades, pressionando as autoridades para a retomada das obras na BR-101, que está matando gente, está deixando famílias sem pessoas queridas, em função da paralisação das obras, em função dos desvios que estão muito mal feitos e da qualidade geral da obra, que é muito ruim. A campanha envolve vários segmentos da sociedade e a participação de todos é essencial para chamar a atenção das autoridades. A Unisul também está junto nesse movimento. O vice-reitor, Salésio Hert, destaca a importância do envolvimento de todos. Você vê a adesão da comunidade naturalmente, porque é uma causa que afeta todos. Nós, na universidade, vimos os estudantes diariamente percorrendo esses trechos e sempre de sobressalto, as famílias, etc. Por isso que acho que vale a pena cada um dar um pouco de si, no sentido de fazer esse movimento crescer. Segundo os organizadores da manifestação, essa é a primeira de muitas atividades que a Associação Vias do Sul ainda irá realizar. A fim de fiscalizar rigorosamente a finalização das obras da BR-101. O que a gente quer é que não demore mais do que já está demorando. Então, hoje é só um primeiro trabalho que vai continuar daqui para frente com várias campanhas que a gente quer fazer para que essa vergonha que está as obras da BR-101 tenham fim.